E aí jovens Sermesas, começando aqui mais um Delo Itens, último capítulo de bastante progresso em fazer puzzles relacionados com totens, né, que é o puzzle de paisagem em si. E eu vim parar aqui num lugar, que eu acho que é a saída do lugar do mausoléu onde eu tava tentando fazer puzzle, e aqui eu acho que tem um puzzle, uma versão simples do puzzle que tem lá, e eu tô achando que o que eu tenho que fazer é pegar todos os lugares onde tá iluminado. Tipo isso. Se for só isso, né, ou eu não posso passar por lugar onde tá iluminado. É, eu ainda não saquei esse puzzle. Eu acho que esse aqui é um puzzle fácil, hein. Só que eu não estou sacando. Dá que tem uns triângulos lá que encaixam certinho com esses. Ah, não sei se é esse, mas eu vou tentar fazer esse outro. Aliás, tem um outro ali. Eu acho que é um debunker. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a luz mesmo. Vou passar no preto e deixar o outro longe. Vou passar no preto e deixar o outro longe. Eu não entendo ainda esse esquema da sombra Eu não entendo mesmo Ah, deu uma voltada aqui e eu consegui encontrar o negócio que eu estava querendo encontrar Aqui é o monolito Tem alguns símbolos que eu já fiz E pelo que eu entendi está faltando mais alguns símbolos Está faltando pelo menos mais 3 símbolos Eu acho que é todos Eu acho que isso aqui era só daqueles lá que eu estava fazendo Deixa eu ver se tem um que eu... Não, tem dois aqui que era o que eu fiz usando as árvores lá Pelo jeito não é só de um tipo né, tem de vários tipos Olha aqueles pôs voar da... Que eu acho que usa sombra, eu não consigo passar direitinho Deixa eu tentar daqui se possível E aí Tem algum angulo que essa cachoeira ela, as vezes não é dentro daqui eu to tentando de besteira, que não parece que ta certo Cara isso aqui ta uns... Cara eu acho que ta muito certo isso aqui pra ser só coincidência Eu não to consigo encaixar la, mas eu acho que é isso aqui Olha isso Cara eu não to aqui Assim Eu to viajando Isso aqui é por causa do angulo aqui E aí E aí E aí E aí Sim será? Nossa era isso não Será que os outros seguem o mesmo, no mesmo esquema? Bom que eu não consigo abrir aqui, eu só consigo abrir por la Vou tentar voltar la ver se eu consigo fazer alguma coisa Aquele bunker ali vai ser o osso Será que tem um angulo por aqui também? No ultimo capitulo eu fiz alguns relacionado com isso aqui Tô vendo agora se tem um angulo que eu não explorei Parece que não Parece que não Eu acho que tem um símbolo, talvez um símbolo desse aqui Ajute Tô vendo aqui Tô vendo aqui Tô vendo aqui É retom Vai até lá embaixo Ah Mas eu já Eu já fiz esse Aquele de cima Parece exatamente isso Ah Eu acho que eu não consegui até o máximo dali Eu vou tentar voltar la ver se eu consigo fazer isso Tentar voltar la ver se eu consigo fazer isso Aí ó, pior que era mesmo, ele até piscou lá, deixa eu ver o outro que falta Paisagem 240 a 20 Tem um que é todo para a direita, quebrado, tem um que é para a direita Direita descendo e subindo, tipo aqui ó, beleza, já sei como fazer E o outro, é tudo quebrado Um que é para a direita subindo e outro todo quebrado para a direita Acho que eu consigo fazer Um, 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 um Então que é tipo assim Um, 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 um Tchau, tchau. Vou olhar de novo, me matando por aqui consegui encontrar o ângulo certo para fazer um daqueles símbolos, ou é esse aqui, e o outro, o outro é mais treto, outro é um monte de quebradinho, eu não faço a minha ideia onde seja, que é o último que tem ali no totem, e levando isso em conta eu percebi que cada lado de um totem é o mesmo puzzle feito de várias formas diferentes, Então tem vários puzzles que eu deixei para trás, Tira um print aqui do puzzle que falta daqui, ele é horrível de tão zoado, não faço a minha ideia como eu vou fazer, não sei se é de muito longe, Não sei se é de um lugar muito baixo, Olha, isso aqui que eu não estava conseguindo fazer antes, agora eu consigo Aqui abaixo d'água vai? Acho que eu tenho que mexer alguma coisa ali para conseguir terminar isso Caramba, deixa eu terminar isso aqui, isso aqui eu já estou curioso há muito tempo Esse aqui é um puzzle de cenário, eu já fiz esse E aí Isso aqui vai ser osso quando for Precisa fazer mesmo Tô tentando fazer aqui Ver se eu faço rápido Eu nunca tenho ponto de referência Onde você tem que ficar pra ativar ele Eu já tô na cidade Por que eu vim até aqui Hum, eu tenho que pegar um ângulo Que tudo esteja laranja Angulo, preciso de um ângulo O caminho aqui nada a ver Mais um pouco Acho que aqui ainda não dá Não é mais pra lá mesmo Ou visto aqui de cima Cara, tô vendo um lugar nada a ver Mas é que eu nunca vi Esse cara tá querendo pegar alguma coisa ali em cima Uma taça de ouro Algum puzzle aqui vai ter depois Qual e o que Só Deus sabe Ah, eu tô tentando pegar todo o ângulo possível E não consigo fazer aquele Ah, eu tô tentando pegar tudo Obrigado Eu to achando que pode ser uma planta laranja na frente Não tem nenhuma planta laranja aqui Ou tem? Não, não da Bom, é bom saber, ali talvez eu tenha que fazer mais algum puzzle pra liberar algo laranja que tenta aquela porta Aquela janela aliás Vou pegar um outro ângulo, não sei Aqui eu to tentando ainda fazer o último O último ele é bem Bem treta Eu acho que Ele é de longe mesmo O começo dele já seria um monte Vários quebradinhos Seria longe pra caramba Vários quebradinhos Vários quebradinhos Vários quebradinhos Nossa, o final do desenho Que eu to vendo aqui Eu não consigo nem Não, ele Esse aqui É o final do desenho Nossa Que ângulo que eu teria Caralho De onde que eu teria que olhar pra Fazer esse ângulo aqui É tipo uma vista de cima É tipo uma vista de cima Mais ou menos dali Vamos ver ali no do monolito né Estão 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 Tá vendo Essa parte aqui do desenho Essa parte de baixo É aquela ali ó Cara Não tem como É uma visão de cima Uma visão tipo daqui ó Mas ao mesmo tempo não é Mas ao mesmo tempo não é Como se fosse ali da frente mais alto E o desenho é pra direita Um monte de quebradinho Um monte de coisa Aqui não tem nem ângulo pra ver Não 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 vai dar mesmo Naquela floresta de bambu O máximo que poderia ser É olhando uma dessas pedras aqui Mas não tem Ou Se fosse daqui mais ou menos Nossa Será que pode ser? Mas não seria aquele desenho Seria outro desenho Não Puta Essa pedrinha aqui Lasca Que não é Que não é Que não é O cara tem que ficar em uma posição que a pedra não me atrapalhe Nossa se for desse angulo A pedra não me atrapalha ainda Vamos ver Nossa to cansado não tem nenhum cara o ângulo meio que a câmera da uma mexida e te ajuda um pouco passei aqui e quando chega aqui em baixo a câmera baixa maravilha consegui terminar um lado de um monolito pelo menos um monolito na ilha inteira nossa achei duas gravações aqui o fio é transparent o fios é transparent os dois são Linh o fio é muito從 imenc apportado não há gravação ou Deus não é vamos nos empatelegados mas o centro E aí, senhoras, descobrimos o... O último do totem, pelo menos daquele lado, né? E duas gravações que estavam no caminho que eu passei aqui 500 vezes. Só que, caramba. Vamos chegar lá no totem, só pra confirmar. Todo um lado feito. Olha esse aqui. Puxa, Maria. Um deles provavelmente é do Rio. Da cachoeira, aliás. Que tem aqui perto. Mas, isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se eu curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito. Se você curtir o vídeo, não está inscrito no canal. Se inscreva, curta a nossa página no Facebook. E nos siga no Twitter. Até mais. Valeu e abraço. Tchau.